E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o OreGamer e aqui com mais um vídeo aqui no canal, rapaz. E dessa vez galera, eu vim aqui pra trazer pra vocês mais um cliente para PVP e FPS para Minecraft Pirata e Original, cara. Esse cliente aqui é muito da hora e é novo, galera. Então, baixinho no seu like, inscreve no canal pra me ajudar aí, mano. Bora pegar mil inscritos, mano. Tamo quase chegando mil inscritos. Então, galera, se inscreve no canal e bora mostrar esse cliente que tá top demais, mano. Bora lá. Então, galera, esse aqui é o Base Client, cara. É um cliente pra PVP e FPS aí. É muito top, eu curti bastante, ó. Tem até o zoom, esse zoom diferenciado aqui, ó, tá ligado? E galera, você aperta o R-Shift, cara, e o R-Shift já vai abrir o menu com vários mods aqui, beleza? Você vai clicar em Settings aqui e eu habilitei todos os mods já, tá ligado? Já tá tudo abritado, até desabilitar o Hitbox, que é esses quadradinhos que ficam na tela. E, mano, ele é muito da hora. Vamos tá jogando em Skywars com eles aqui e só bora, rapaziada. Tô aqui no MushMC, pra quem não conhece, Pirata e Original, mano. Só bora. E, galera, muito obrigado aí aos vídeos de Client, cara, que tá dando muito certo, tá dando muitas views aí. É, valeu mesmo, galera. E vamos tá jogando aqui, mano, Skywarsinho brabo. Mais um vídeo de Client aí pra conta, né, mano? Client é só aqui no canal, mano. Tá ligado? É só aqui no canal do HoriGamer que você acha os Clients brabo. E é isso aí, mano. Eu vou lá no fundo do YouTube pra poder caçar esses Clients pra vocês, mano. Então, mano, você deixa o like aí, mano. Vídeo de Client, só bora, mano. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que está, lá. Aí aqui é básico. Jogar a primeira partidinha aqui, umas duas partidinhas. Bora ver como é que é esse Clientzão brabo aí. Ah, esse mapa aqui é novo no Munch, né, cara? Mapinha novo aqui. Ah, eu tô ligado que tem um buraco aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ir descendo aqui já. Ah, não tem muito item bom, não. Opa, tem a espadinha do malucozera. Não, se passa a espadinha aqui, nós ganhamos já, mano. Olha lá, ó. Eu tenho um cara aqui sem nada. Ih, vai roubar minha kill. Ai, beleza. Roubou, não? O cara vai achar que se matou. Vou matar ele aqui, ó. Olha, tem item physics, galera. Item physics é aquele que você dropa os itens e ele fica de lado, ó. Isso, isso é da hora, cara. Olha lá, esse cara já tá ali já? E aí, mano? Eu não peguei os outros baú, né? Ah, já quebraram tudo aqui, né? Ah, o cara não vai deixar eu passar, mano. Oxê, o cara aqui atrás de mim? Opa, morreu. O outro tá aproveitando pra vir, né? Opa, tô full diamante. Agora que esse cara morre. Ih, ele é o último, galera. Uh, ganhei. Primeira win aqui. Foi de primeira, hein, mano? Eu acho que eu nem cortei, não. Eu acho que eu nem cortei, velho. Bora mais um aqui, cara. E, mano, já vai te dar o seu like. E bora lá, mano. Eu vou ensinar pra vocês como é que estala. Muito bem, rapaziada. Já vai começar mais uma partidinha aqui, mano. Vocês podem ver aqui, mano. Tem muitos mods, tem. Eu nem tô falando muito do cliente, eu não tô só jogando aqui, mano. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui. É, um review completo, né, cara? Mas vocês já estão ligados como é que é, mano? Quem curte cliente já tá ligado como é que é, ó. E dá pra ver todos os mods aqui em ação. Opa, e aí o cara ali, ó. Ah, merda. O cara conseguiu. Pegar aquele baú ali de uma vez. Opa, peguei o brabo. Nossa, fudeu. Acho que ela tocou a picareta. Nossa, o cara tá full diamante. É, morri. Nossa, consegui sair dessa? Nem ferrando. É, o speed. Agora eu consigo dar um combo melhor nos caras. Olha que legal, o cara tá com um chapéuzinho, mano. Ó, status, effects, mano. Tem tudo, galera. Completo o mod, ó. Togo sprint, coordenadas. Tem case truques, FPS, CPS mod. Tem tudo aqui, mano. Tudo em um só client. Ó o cara vindo, ó o cara vindo, ó. Desmatei esse cara aqui pra pegar esse peitoral dele. Matei. Peitoral, boa. Mano, dá pra ganhar. Só falta uma, hein, galera. Só falta um. O cara tá ali, ó. Eu ganhei o derpio lá. Ah, ele vai fazer o truquezinho do derrubar da ponte. Vai ou não vai? Vai ou não vai, mano? Oxe, o que esse cara tá arrumando, velho? Aí trollou o game. Ó, como ele vai. Ai, não, não. Nossa, quase que eu fiz merda, velho. Opa, pulei. Já era. Já era. Morreu. Uh, ganhando mais uma, cara. Muito bom, mano. Nossa, o cara joga muito, né, mano? Mas é isso. Bora mostrar como é que funciona o client agora. Então, beleza, rapaziada. Agora eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai ser pra fazer o download do client, beleza? Então não pule essa parte que é muito importante. Então vamos lá. Você vai abrir o seu navegador. Você vai colar o link que vai estar na descrição do vídeo, cara. Esse aqui que é o link. Vocês vão copiar e colar ele aqui no seu navegador, beleza? Você vai estar de cara com esse site aqui, que é o Google Driver, beleza? O Google Driver vai estar aqui. É, pageclient.zip. Vocês precisam clicar aqui em cima aqui, ó, pra fazer o download, beleza? Beleza. Vocês vão abrir essa página aqui. Agora é só aguardar. Então, beleza, galera. O download foi efetuado aqui, ó. É só você clicar aqui e aguardar que ele já vai baixar automaticamente. Então, beleza. Vocês vão abrir a pasta do arquivo, né, mano? Vocês vão lá em downloads e vai estar aqui, ó. Vocês vão estar extraindo ele. Extrair para a Paísa, Paísa Client. Vocês vão abrir a pasta. Dentro da pasta tem outra pasta, mano. Então, eu vou abrir essa pasta e vai estar dois itens. Vocês vão voltar. Vamos copiar essa pasta com os dois itens dentro. E vai entrar na .minecrast. Pra quem não sabe, é Windows mais R. E aqui você abre a .minecrast.appdata, né, padrão. Vem aqui na pasta Versions e cola ele aqui, beleza? É só colar e pronto. Agora você só vai abrir o seu Minecraft. Pode ser Minecraft Pirata ou Original. Qualquer um dos dois clients funciona, beleza? Pode ser T-Launcher. Pode ser aquele Fenix Launcher. Tem um monte de Clowns aqui, eu tô ligado aí. E é basicamente isso aqui, ó. Até aqui, eu vou criar outro. Vamos clicar aqui em Nova Instalação. Vamos vir aqui e escreve o nome do cliente, é. Pode ser, sei lá, Client. Só pra ter o nome. Vem aqui e procura o cliente aqui, beleza? Aqui, ó. Phase Client. É só clicar em Criar e em Jogar. É bem simples, mano. Agora é só esperar que ele vai estar abrindo aí no teu computador. E galera, esse aqui é o lobby do cliente, cara. Esse aqui é como se fosse tele inicial e tá meio bugado aqui. Eu acho que a minha resolução que eu tô usando. Mas era pra estar aqui o Phase Client. Vocês vão clicar aqui em Single Play ou em Multiplay, né? Pra você poder entrar nos servidores Multiplay. Optios aqui, padrão. Sempre aqui, ó. Tem tudo aqui, ó. Optifinezinho, bonitinho. E pra sair do jogo. Vou entrar no Single Play aqui pra mostrar mais de perto aqui pra vocês. Como é isso, como é que funciona? Então, beleza. Eu tô aqui no Client. Vou apertar o R Shift, cara. Pra quem não sabe qual que é R Shift, vai tá aí embaixo do Enter, beleza? Tem o botão Enter. Embaixo do Enter tem o chamado Shift. Esse se chama R Shift, beleza? Você aperta ele e vai abrir aqui todos os seus mods. Você vai clicar em Set que você pode estar desabilitando os mods e habilitando eles, beleza? Eu habilitei tudo. Só o Hitbox aqui, ó. Aqui não. Mas eu abri teu Hitbox agora. Você abre o R Shift e você pode estar arrastando todos os itens, tá? É bem fácil. Você pode estar movendo aqui as coisas aqui, ó. E é isso aí, cara. Ó, vou deixar tudo aqui no cantinho se quiser. É. Aí você arruma do jeito que você acha que dá a hora aqui, ó. Tinha tudo embolado aqui. Só pra mostrar pra vocês como é que funciona. Aí ó, tá tudo aqui, ó. Todos os mods, mano. Embolei todos ali. E é isso aí. Funciona normal, cara. Normalmente. Vou pegar aqui uma espada. Arramadura aqui, ó. Cadê a armadura? Deixa eu vestir, ó. Ela fica lá no cantinho ali em cima. Vocês podem ver. É isso aí, cara. Esse aqui é o mod. Dá bastante FPS, cara. É um mod bem liso mesmo, bem completo. E é isso aí, mano. Não tem mais nada que mostrar. Mas se você curtiu, mano, o cliente, cara, deixa o seu like e comenta aí, mano. Manda pros seus amigos aí ver se pra eles resolvem aí algum problema de FPS, alguma queda de FPS. Manda pra eles aí pra ver se resolve, tá ligado? E é isso aí. E comenta aí sobre mais vídeos, sobre ideias de cliente ou ideias de outros vídeos também. E é isso, galera. Valeu, falou e... E aí 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 E aí